Tessa Adele é uma autora que ganhou destaque esse ano por estar aprendendo a falar português e comentando Big Brother Brasil no Twitter e a gente sabe como que brasileiro é, né? A gente não resiste a um gringo falando português. Então é claro que eu fui lá pesquisar o trabalho dela, ver o que ela escrevia e acabei encontrando um livro chamado Romance com o Duque no Kindle Unlimited e hoje vem te falar o que eu achei e se você se interessar o link de compra do livro ou de assinatura no Kindle Unlimited está disponível aqui na descrição desse vídeo. Oi, eu sou a Carla Cardoso e seja muito bem-vindo de volta ao Genie Geek e se você gosta da Tessa Adele ou de romances de época já deixa o seu like e me conta aqui nos comentários qual que é o seu favorito desse gênero. Em Romance com o Duque a gente tem a Izzy, uma mulher que cresceu cercada de fantasia porque o pai dela escrevia uma saga aí fantástica, cheia de aventuras e romance só que quando ela foi crescendo ela foi percebendo que aquilo eram apenas histórias e que não era nada parecido com a realidade. Quando o pai dela morreu ela se viu sozinha, sem família, sem dinheiro, sem comida e até sem onde morar até que ela recebeu um bilhetinho falando que ela tinha herdado um castelo em ruínas. O que ela não esperava é que esse castelo já estivesse habitado por um duque rabugento e teimoso só que ela também é teimosa então eles começam aí uma briga pra ver quem é o verdadeiro dono desse castelo. Foi o meu primeiro contato com a escrita da Tessa e eu amei porque é leve, picante, tem um ritmo muito bom as descrições são precisas e te prende do início ao fim. Foi uma experiência super boa porque eu li super rápido e eu acho que grande parcela disso se deve aos personagens que são muito bem construídos. A Izzy é uma protagonista que você logo se identifica porque ela é desastrada no caso eu me desfiquei com isso né porque eu também sou desastrada mas ela tá passando por um momento difícil só que ela também é corajosa, ela é criativa corre atrás do que quer e é completamente fora dos padrões. Já o look é o completo oposto, a gente primeiro fica com o pé atrás com ele porque ele é autoritário, é ranzinza mas aos poucos ele vai também conquistando a gente mostrando aí um pouco do passado, das dores a gente vai entendendo melhor ele, do que ele esconde por trás daquela carcaça de libertino e uma coisa que eu achei super interessante nesse personagem também é que ele tem deficiência visual, ele tem baixa visão então é uma coisa que eu não tô acostumada a ver em livros, ainda mais como protagonistas o único livro que eu lembro assim que tem personagem cego é o De Olhos Fechados, o Nacional da Labinha Rocha mas fora isso é muito difícil de encontrar então acho que isso é um ponto super positivo pro romance com o Duki. Além do casal principal a gente tem personagens secundárias que também são incríveis, que roubam cenas em alguns momentos a gente tem Abigail e o Duncan Abigail é filha do vigário e o Duncan é o empregado pessoal ali do Duki que ajuda a dar banho, ajuda com as roupas esse tipo de que tá sempre junto do Duki e os dois tem momentos icônicos que eu amei ler são cenas super engraçadas e também emocionantes e eu acho que eles também contribuíram pra que eu gostasse tanto da leitura. Além dos personagens a história também se desenrola muito bem com algumas referências não sei se conscientes ou não mas eu percebi algumas semelhanças aí com Star Wars com A Bela e a Fera e também com A Princesa Prometida que é bem a vibe das histórias do pai e da Izzy então acho que tudo, o conjunto todo contribuiu pra que fosse uma leitura leve, rápida e mega gostosa. Pra quem tá acostumado com esses romances de época modernos sabe que tem muita cena caliente então se você não sabia, agora tá sabendo que tem cenas hot então se prepara porque são cenas muito bem descritas quentes, detalhistas e apesar de eu achar sempre muito engraçado nesse livro a gente realmente tem cenas muito engraçadas principalmente quando os personagens têm algumas falas aí meio perpetidas, então é hilário. Desde o início o Duki e a Izzy eles têm uma tensão sexual aí do que tipo, cuidado comigo, vou te beijar, eu sou perigoso e aí você tipo, tá me vendo a hesitar? É muito bom, gente. Então pra quem gosta de um romance de época com um clichêzinho de enemies to lovers e também cenas inesperadas e cenas hot eu acho que é uma ótima escolha. Fora que o livro também traz temas super interessantes como a própria deficiência visual, desigualdade social questões de aparência que dão uma profundidade a mais aí no romance. Bom, se você curtiu essa resenha eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra continuar acompanhando outras resenhas e conteúdos relacionados. Então eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!